Pessoal, vamos pra essa questão aqui, ó. Lucas gosta muito de hambúrguer. Certo dia, preparou uma receita de hambúrguer caseiro e convidou seus amigos para experimentar. A receita que ele preparou consistiu em uma mistura composta de três tipos de carne. É um quilo de assém, um quilo de peito e um quilo de cupim. Vamos riscar isso aqui, que isso aqui é importante, né? Sabendo que Lucas levou cem reais ao açougue e comprou a quantidade de carne necessária para a receita, qual é a quantia que ele recebeu de troco de acordo com a tabela de preços da ilustração? Gente, a tabela de preço aqui tá o Lucas, né? Ó, o quilo do assém, vinte e quatro e noventa, do contrafilé, trinta e quatro e noventa, do cupim, vinte e nove e noventa e do peito, vinte e quatro e noventa. Só que ele comprou um quilo de assém, comprou um quilo de peito e comprou um quilo de cupim e levou uma nota de cem reais. Aí, gente, o que que eles querem saber? O que que ele recebeu de troco? Quanto que ele recebeu de troco de acordo com essa tabela? Se for um quilo de assém, um quilo de cupim e um quilo de peito, vamos somar aqui, ó, pra ver quanto que dá? Tá? Então, vamos lá, ó, vinte e quatro e noventa, que é o quilo do assém, o cupim vinte e nove e noventa, mais o peito vinte e quatro e noventa. Foi o que ele pagou no açougue, que é um quilo de cada, né? Vamos somar pra ver quanto que dá. Aqui dá zero, nove mais nove, dezoito, mais nove, vinte e sete, vai dois. Dois mais quatro, seis, mais nove, quinze, quatro, dezenove, vai um. Três e dois, cinco e dois, sete. Então, só aqui dá setenta e nove e setenta. Então, gente, setenta e nove e setenta é o que ele gastou no açougue, ó, é o gasto dele. Agora, pra saber quanto que ele recebeu de troco, é só pegar os cem reais e subtrair menos setenta e nove e setenta. Vamos diminuir. Zero menos zero, zero. Zero não dá pra sete? Pega emprestado. Fica dez menos sete, três. Aqui fica valendo nove menos nove, zero. E fica valendo nove menos sete, vinte. Então, gente, o troco foi de vinte reais e trinta centavos. Viu como é fácil, pessoal? Dá um curte aí no vídeo da Tia Bel, tá bom? E não esquece de ficar estudando a turma do nono ano. Essa questão serve para o Saego. O Saego gosta desse tipo de conta aqui, tá bom? Beijo da Tia Bel. Beijo da Tia Bel.